Tudo bom, viu? O primeiro desfile de simpatia, o primeiro desfile de simpatia, o primeiro desfile de simpatia, o Luiz Veloso, arrumou uma Kombi com isso aqui e a gente saiu 250 pessoas do lado. A gente pegou a Kombi, compramos e botamos aí. Tem apito, tem pandeiro. Essa Kombi tem a história? Não, é uma outra Kombi. Muito bom, São Paulinho. Muito, muito lindo. E essa coisa da Kombi, cara, é arrepiante. No carnaval, no próximo desfile, a gente vai pôr ali, aquilo ali é o carnaval da lata, né? É que não deu tempo, a gente não consegue fazer tudo. Ali, ia vir escrito aqui, verão da lata, 89. É, 89. Não conseguimos, não dá pra fazer tudo, mas no próximo vai, daqui uma semana vai estar. Aí vai ter umas canabins saindo daqui. A gente desfilou nesse ano com essas latas cheias de palha, não sei o quê, fazendo de conta. Enfim, a gente passou as noites, nós mesmos, um bando de gente na casa da Fátima preenchendo isso. Foi muito legal. Foi maravilhoso. Fátima Léo. Não, 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 a Fátima que era presidente da associação de moradores de Ipanema. Então foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, uma coisa bem comunidade, né? Totalmente comunidade. Encher essas latas foi uma semana de gente enchendo lata, fazendo galerdete, fazendo adereço de mão. Sensação. Saudades do outro dessa época. Porra. Tá aí. Se a gente não envelhecesse ia ser bom, né, cara? Parar no tempo, né? Parar no tempo. Se a gente não envelhecesse e a história fosse enchendo a gente dessas coisas. Pois é. Aí tem aí, ó. Um pouco da nossa história aí em cima dela, dentro dela. A nossa cervejinha, a nossa caneca. Chapeuzinho. As cervejas. Violão. A nossa caneca. A nossa caneca.